Foi declarada a guerra das abelhas contra a humanidade. Tubarão e a vidente Mirella, usando a invenção do Visconde, aproveitam para tentar tirar vantagem em cima do pessoal do arraial dos tucanos. Enquanto isso, o bando de Beuzebubil é enfeitiçado pela Iara. Mas por conta de sua visão, o cangaceiro consegue escapar. Arlindo Orlando está enrascado com tantas noivas e tem que dar no pé. E chega a visita na caverna da Cuca. Ih, ih, me passou a letra vermelha! O que é isso? Quem é você, hein? Como se atreve a invadir os meus domínios? Meu nome é Beuzebubil. Eu sou o cangaceiro mais temido desse mundo. Rude, credo. Que medo! E você sabe quem eu sou? Responda, relis mortal! É, responda! Eu sou a Cuca! A mais poderosa e malvada bruxa de todo o mundo! E sabe o que eu faço com cangaceiros... Isso mesmo! ...estemidas que invadem minha caverna? Acaba com ele, Mestra Cuca! Calma, Dona Cuca! Não se aperreio, não! Vim-se! Desculpa eu ter invadido a sua casa! É que eu estou fugindo... Eu estou fugindo da Yara! Ela infetizou meus homens e tudo! Quando a gente estava se preparando para enfrentar o Arraial! E eu com isso! É verdade! Será que não tem nada que eu posso dar, senhora? Para compensar o ocorrido! Ainda tem um pouquinho de ouro que a gente juntou da cidade que a gente roubou! Quem sabe... Ih! Vai, Mestra! Acaba de vez com a raça desse invasor! Falado, Lucaca! Eu tive uma ideia muito boa! Uma ideia muito melhor! Vou fazer um trato com ele! Peraí! Um trato com esse invasor abusado metido a cowboy? Pirou, Mestra! Eu não acabo com a sua raça e ainda libero os seus cubichas das garras da Yara! Ih, troca! Eu vou ter que fazer o quê? Ah, bobagemzinha! Invadi o sítio do pica-pau amarelo e pegaram pertence meu pessoal particular! Mas isso é muito fácil! É no Jajó! É nos astros! Invadir fazendas e sítio e roubar tudo o que tem dentro é a minha especialidade! Só que... Antes eu careço de achar um objeto que eu perdi! Ah, agradecido! Isso é uma calúnia! Eu nunca explorei as minhas abelhas! Lá na minha fazenda, elas só trabalham um turno! Mas é mais! Como é que pode abelha trabalhar de noite, hein, madame? Você está me cheirando a uma potoca e das grossa! A potoca! É verdade! E isso até que faz algum sentido, né? Se bem que... Peraí, peraí! Há muitos anos atrás, um primo meu, até distante, conseguiu fazer com que as abelhas fossem trabalhar pra ele de noite! Sabe o que ele fez? Ele cruzou as abelhinhas com vagalume! Então, quer dizer, fui com aquela cenarinha das abelhas com vagalume! Funcionou muito bem! Agora, o que me está irritando, na verdade, está entendendo, é que ele é de colocar o coronel Teutônio Alves de Mora numa bandeja e entregar aos leões, que no caso, as abelhas. O que é que há? Eu não posso permitir que isto aconteça! Isto seria um disparate! Madre de Deus! Mas se essa for a única solução, hein, padre? Gente, gente, gente! As abelhas estão indo embora! As abelhas estão indo embora! Mas o que está acontecendo aqui? Puxa! Essa foi por pouco, hein! Que pena! Quase nos livramos desse coronel abelhudo! As águas do meu rio ficaram turvas e mal cheirosas! Será que tem disso agora? Coitadinha da Iarinha! Está tristinha, tá? Tem gente sujando a sua aguinha, tem pobrezinha! Tem a sua pata, né, que não disse, né, sua bruxa? Que isso! O que eu faria uma bondade dessas? Agora, um peixinho me contou que se você soltar esses cangaceiros, a sua aguinha volta a ficar limpinha, limpinha! Assim, ó, como num passe de mágica! Desacato, necenato, nonato, viriato, dinato, estão tudo aqui, né? E vamos! Calma, calma, calma! Essa uma aí está do nosso lado! É bom você cumprir sua parte, porque eu já cumpri a minha! Sou cava de palavra! Acho bom! Agora eu vou mostrar o caminho para o sítio do Picapá Amarelo! Dona Cuca, esse objeto que a senhora mandou a gente pegar no sítio, é coisa de valor? Vai tirando o seu cavalinho da chuva! Ele não vale nada! É um objeto que só tem valor sentimental! É um livro! E não ouse me passar a perna, cata-seiro! Porque se você pensar, vocês terão um destino muito pior do que virar peixinho de estimação da Iara! O cruz que ela dorme livre, eu falo três vezes! Segundo as instruções habilísticas, é bem aqui! Mas isso é uma colmeia? Eu pensei que ficasse dependurada num galho! Não, 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 Pedrinho! Assim fazem as vespas, os marimbondos, as abelhas constroem sua habitação no oco das árvores ou na venda entre as pedras! É melhor para proteger a colmeia! Tá, agora chega, Pedrinho! Acho melhor vocês voltarem! Não, não é justo! Diz para elas que eu sou um menino e eu escondi um sabugo de milho! É melhor não insistir, Pedrinho! Não, mas eu queria tanto ver como é que é uma colmeia de dentro! A situação é complicada, Pedrinho! Não convém, assim, ofender as abelhas! Boa sorte, meninas! Vamos embora! Tá bom, tá bom! Vocês venceram! Boa sorte, meninas! Tchau! Ah, e agora, Emílio? O que a gente faz para entrar nesse reino das abelhas? Muitíssimo simples, menina do nariz arrebitado! Faz de conta que nós somos... Pequenininhas! Boa tarde, eu sou a Lúcia em Serra Bode de Oliveira, mas pode me chamar de narizinho? Essa aqui é Emílio, a Marquesa de Rabicó. Nós viemos do sítio do Pinapá Amarelo. É em missão de paz! Vocês estão sendo aguardadas! Ah, viemos falar com a rainha das abelhas! Podemos falar com ela agora? Você viu o que ela falou? Elas querem falar com a rainha! Rainha! É, pegou! Qual é a graça, suas abelhudas, zumbizentas? Calma, Emília! Nós viemos em missão de paz, lembra? Nós realmente precisamos falar com a rainha! É um assunto urgente! Olha, eu vou ver o que eu posso fazer, mas acho que não adianta falar só com ela, com a rainha! Não estou entendendo ou nada, qual é a graça? Não sei, estou achando tudo muito estranho, estranhíssimo! Mas é como diz-te Anastácio, neste angu tem caroço, quer dizer, neste mel tem abelha! Olha! Mira! Mira! As abelhas realmente foram embora! É um milagre! É! Se evadiram sem deixar pistas! Um suspeito, viu? Pois é! Olha, gente, isso me faz lembrar uma história que aconteceu há muito tempo atrás, aqui mesmo no Arraiário. Era assim, quer ver? Meio-dia, pleno meio-dia. Aí veio voando pelo céu um enxame de abelha, mas abelha para todos os lados, mas era tão grande um enxame, tão grande, tão grande, tão grande, que chegou a tapar o sorno, sabe? O dia virou noite, hein? Gente, gente, pessoal, é que vocês estão esquecendo de um pequeno detalhe, o pagamento. É, pagar, paga o quê? Se as abelhas já foram embora daqui. E você acha que elas foram embora de livre, espontânea vontade? Tchau, pessoal do Arraial! É claro que não, seu Elias. As abelhas foram embora porque eu, madame Mirela, mandei. É, as abelhas falaram tchau, pessoal do Arraial, tchau, porque vontade foi de Alá. Você está duvidando de mim? Seu unha de fome. É! Olha, eu vou chamar as abelhas de volta, hein? Abelha... Não, 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 faz essa coisa, madame, ô, senhorita cigana, faz isso não. Sabe por quê? Porque essa abelha pode estar se rebelando contra mim, aí vão querer acertar as contas, fica tudo picadinho, não, faz isso não. Seu Elias, deixe de ser unha de fome. Ô, gente, você além de vender comida estragada, ainda quer dar calote na cigana? Vamos se coçar, todo mundo, metam a mão no bolso, todo mundo. Vamos fazer uma vaquinha, para dar um dinheirinho para a dona Mirela. Eu dou por mim, dona Carmela. Que bicho mordeu aí, Ara? A cuca, aquela bruxa. O que é que a perima tem a ver com suas angas, hein, Ara? A cuca enfeitiçou as minhas águas. Só desfez o feitiço quando eu libertei aquele bando imundo que ofende a natureza. A perima ajudou aqueles sarnetos? Não entendi. É que a prima ia comprar uma briga com a Yara para ajudar um bando de cangaceiros. Aí tem, hein. Ah, meu catulhé. O que esse bando de cangaceiro vai fazer agora? Mais cangada? Cangada, saci. Ah. Vamos procurar uma minhoquinha, gelatinha, fofinho. Vazei. Olha, cangassada. O regabofo está garantido. Quem aí gosta de carne de pôr? Eu, eu, eu. Eita! Tenha dó de mim, seu bandido. Tenha dó. Pode levar tudo que eu tenho. Até aquela abóbora que eu deixei atrás do poço. Oh, deu azar, porquinho. Eu odeio abóbora. De o que o senhor gosta, então? Fala pra mim que eu tentarei fazer o possível impossível para agradá-lo. Eu gosto mesmo é de torreio. Que lugar é esse? Aqui são os favos onde armazenamos todo o mel que as abelhas operárias produzem. Abelhas operárias, é? Ih, então hoje devem estar de greve. Não estou vendo nenhuma abelha operando por aqui. Ah, claro que não. Elas estão lá fora colhendo pólen e o néctar das flores para alimentar todas as abelhas aqui da colmeia. Isto é o que eu chamo de exploração da classe operária. Ah, nós somos todas operárias. Exercemos várias funções durante a nossa vida aqui na colmeia. Ah, que lugar organizadinho, arrumadinho. Se o mundo dos homens fosse assim... É, tudo muito organizadinho, arrumadinho, mas eu quero saber para onde está a abelhuda e está levando a gente. Agora, para encontrar com a rainha. Não foi isso que vocês pediram? Eu vou levar vocês até a abelha ama. A rainha não entendeu por que vocês marcaram uma audiência só com ela, mas decidiu recebê-las. Vamos. Eu é que não entendi por que ela não entendeu que a gente quer falar só com ela. É tão simples. Ai, muito estranho. Venha, venha. Onde é? Estamos aqui. Olha, olha. Eu tenho a bestaagem, homem. Fernão, Zé Cabelo. Você me engambela aí, ô, Gê. Dessa vez, você que vai tirar o leite da mocha. Por que a velha diz ser eu, homem? Porque eu disse que da última vez que ordenou a mocha fui eu. Então, agora é você, homem. Uai, se da última vez foi você, agora é você novamente, ó. Caracule, de jeito e maneira. Ó, você até quer me bobear, né, Gê? Claro que não, Zé Cabelo. Claro que não. Uai, nunca ouviu falar do dito que diz os últimos há de ser o primeiro? Os últimos há de ser os primeiros. Posso ser. Que eu dei que a minha santa mãezinha, ela me dizia isso pra eu. Então, se a última vez foi você, Zé Cabelo, a tirar o leite da vaca mocha, agora eu ouço você novamente, Zé Cabelo. Para, a minha passada. Talvez, Zé Cabelo. Tá bom, tá bom. Já voltou, Zé Cabelo? Ô, louco, mas nem eu pude daí, porque eu dei que o caminho tá tapado, senhor. Uai, uai, quem tá atrapalhando o caminho, Zé Cabelo? Eles. Vai, Zé Cabelo. Agora que a vaca foi pro Brasil, Zé Cabelo. Pelo amor de de... Pô, o chefe aí, tá no poder de despeitear de nós? É o que nós temos dois pobre caipira e um porco, né? Queria ver se o Lampião, o Rei do Cangasso, aparecesse aqui coo-bando dele, né, Zé Cabelo. É, não é? Pois então. Eu gostava muito que esse talzinho aparecesse mesmo. Agora fique sabendo, seus caipiras. Não tenho medo, nem de Lampião, nem de Lamparina. Eu não cutucava o homem com o Varaguta, não. Porque ele não é Lampião, bateu o pavio Cucco! Pelo amor de Deus! Agora só espera os otários aparecerem, ou quer dizer, os clientes. Eu espero que esses clientes cheguem logo antes que eu desaprenda como ficar em pé. Eu estou me sentindo uma quentinha, embalado para a viagem. Falou alguma coisa, chefe? Da próxima vez, Minervinha, eu adivinho você. Você que vai bancar com o torcionista. Desculpa lá, madame Mirella, mas a senhora já está estrapulada. Mas será o Benedito? Oi, padre, tudo choia? O senhor por aqui? A gente devia ter entrado no reino das abelhas para mostrar para ela quem somos nós. O que essas abelhas estão pensando, hein, Visconde? Que menino não sabe conversar? Não, 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 não. Perdão, Pedrinho, mas as abelhas têm um outro entendimento do sexo masculino. Em sua organização, os machos são chamados ongões e só servem para a procriação e mais nada. Tá bom, Visconde, tá bom, já entendi. Vou ficar aqui, espera a Emília e a Narizinha voltarem bem quietinho no meu canto. Mas espera aí. O quê? Você não está sentindo nada de esquisito, não? Deveras? Está um silêncio. Cadê o Rabicó? Ele não devia estar chapordando aí algum lugar atrás de comida? E onde estão os Zé Cabreira e Zé Catatu? A essa altura do campeonato eles deveriam estar brigando, disputando para ver quem é que fugia do trabalho. Vocês estão sentindo falta do porco? E dos caipiras também? Vão se juntar tudo a eles ali, ó. Mestra! Entra, Belarda. Estas são Narizinho e Emília. Elas vieram do sítio do Pica-Pau Amarelo para falar com a senhora. Essa é a nossa mestra, a quem vocês chamam de... Rainha! Essa é a nossa conselheira, Abélia. Então você é abelha, rainha. Ai, que rainha mais michuruca. Emília! Ai, michuruca, michuruquíssima. Bom, falei! Onde já se viu uma rainha não ter cetro, não ter manto? Aposto que nem coroa essa rainha michuruca tem. Emília, pare de ofender a rainha. Assim ela vai acabar nos prendendo, pode ser com a Tua Majestade. Solta, solta, solta! Então a bonequinha embaixadora dos humanos tem um atrevimento de dizer que eu não pareço com uma rainha de verdade. Ai, não parece não. Que desculpa, dona rainha. Ela é uma bonequinha de pano. A pobrezinha tem uma língua de trapo que só é ela. Tenho certeza que ela não falou por mal. Mas quem disse que eu sou uma rainha? Ai, eu sabia, eu sabia! Não falei nariz e que eu sabia. É o gordo que não é rainha coisa nenhuma. Está claríssimo que esta abelha se enganou o Paco Mosca e trouxe a gente para um lugar errado. Ô, abelhuda, você traz de fazer o seu trabalhinho direito. Se não, eu vou fazer reclamação de você para a verdadeira abelha rainha. Não, não. Esse negócio de abelha rainha, isso é uma invenção dos humanos. O que existe numa colmeia é abelha mãe, que todas chamam de mestre. E essa sim, sou eu. A abelha mãe, abelha rainha, abelha madrinha, abelha madracha, tanto faz o nome. Eu quero saber se é você que manda ou não é. Ah, nós temos um imenso respeito pela mestra, que é mãe de todas nós. Mas aqui na colmeia, ninguém manda sozinho. Não existe um governo. Como assim não existe governo? Hum, é tudo tão organizado. E é mesmo. Mas as abelhas não precisam de governo, porque já nascem sabendo o que tem que fazer. O governo está dentro de cada abelha. Por isso, aqui, ninguém manda ninguém. Ah, mas se euzinha vivesse aqui, ia ser uma maravilha. Eu ia aproveitar que ninguém manda e ninguém ia mandar em todo mundo. É meio aqui asneira. Se o mundo dos homens fosse igual ao mundo das abelhas, não ia ter mais guerra. Ninguém ia querer brigar para mandar mais que o outro. Ah, realmente. Ah, é uma grande asneira querer mandar nos outros, não é? Porra! Socorro! Me solta, porra! Socorro! Pedrinho! O que está acontecendo, meu Deus? Meu São Jorge e Dona Benta, acode! O Pedrinho está se esguelando lá fora! Larga o meu neto! Calminha aí, Dona! Calminha! O que é que você quer? Sou o Beuzebubil, o verdadeiro rei do cangaço, da caatinga e do diabo aquato. Esses aqui são meus cabra. Vamos enxergando, pessoal! O que é que vocês querem no meu sítio? Viemos aqui buscar um certo objeto. E se as donas se comportarem bem, ninguém se majuca. Vai, Pai Camargo! Vai, roda o seu colo, moleque! Ai, daquele que tocar um dedo no meu neto! Tome o dedo, Dona Velha! Não tá vendo que a vovozinha não pode com o Beuzebubil? Isso é porque você não conhece a Dona Benta! Essa daí vira onça se tocar nos netos dela! Não carece de virar bicho, não, não sabe? É só devolver o livro da cuca, que eu e meus cabra vamos embora! Não é, pessoal? Sabia que tinha o dedo da cuca nessa história, vó! É só devolver! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!